Olá pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula no regime ECE, de educação à distância, depois da suspensão das atividades na UFABC. Nessa aula nós vamos falar sobre programação de arquiteturas com memória compartilhada utilizando P-Threads. Então a gente vai falar nessa aula um pouquinho sobre o que são P-Threads, o que são processos, a gente vai fazer uma breve revisão desses conceitos e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns exemplos, alguns probleminhas que a gente tem que lidar quando está trabalhando com P-Threads para evitar alguns tropeços quando estiver trabalhando. Lembrando, esses slides são baseados no livro do Peter Pacheco, que estão disponíveis nesse endereço e toda essa apresentação, esse vídeo são licenciados por uma licença Creative Commons, compartilhem, modifiquem, usem como desejarem. Então, um pouco do roteiro do que vai ser nessas aulas que a gente vai falar de P-Threads. A gente vai primeiro começar fazendo uma pequena revisão do que é um processo, o que é um P-Threads, a gente falou um pouco disso no início da disciplina, mas agora a gente vai fazer uma revisão rápida, só para lembrar o que a gente tinha falado antes. Em seguida, a gente vai falar sobre, vai fazer alguns exemplos, usando o Threads. Exemplos simples, primeiro o Hello World Multithread, igual a gente fez com o MPI, o Multiplicação, Matriz Vetor, igual a gente também já fez com o MPI. Vamos falar sobre seções críticas, laços de espera ocupada e mutexes. E esse é o fim da aula deste vídeo. No vídeo seguinte, que é a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre produtores consumidores, barreiras variáveis de condição, travas de leitura e escrita. Vamos falar sobre false sharing caches, a gente já comentou um pouco sobre false sharing caches no início da disciplina. Só que agora a gente está no ponto de falar sobre eles, porque a gente está trabalhando com Threads efetivamente, né? Então é importante só para relembrar o que a gente já tinha dado uma pincelada e finalmente a gente vai acabar falando um pouco sobre Thread Safety no final. Tá legal? Então, para começar, vamos falar, fazer uma brevíssima revisão do que são processos, Threads e Threads. Mas antes disso, vamos primeiro dar uma revisão sobre que tipo de máquina nós vamos querer trabalhar, que nós vamos querer controlar, fazer programas para rodar usando Threads. Então, a gente tinha visto dois tipos de arquitetura básicas, né? A gente viu uma arquitetura que era memória distribuída, né? Uma arquitetura de memória distribuída que a gente, para trabalhar com essas máquinas com memória distribuída, nós usamos o MPI, né? Então, nossas aulas passadas a gente tem trabalhando com MPI já há algum tempo. Agora, a gente quer trabalhar com uma máquina que tem a memória compartilhada, né? O que é uma máquina que tem a memória compartilhada? Então, a gente tem as CPUs, né? Todas conectadas por um único barramento de conexão, né? E esse barramento está ligado também com uma memória única. Então, o que isso quer dizer? O espaço de endereçamento de todas as CPUs é unificado, é único. Então, se eu tenho aqui na minha memória, em algum lugar, um valor X que está na posição de memória, nessa posição de memória aqui, e eu tenho um ponteiro dessa CPU que aponta para esse valor X, eu posso também ter um ponteiro nessa CPU que aponta para a mesma posição de memória. E tanto essa CPU quanto essa CPU podem acessar o valor desse apontado, né? Que está guardado nesse endereço de memória, como se fosse uma memória... como se fosse não. Então, é exatamente o acesso a uma memória tradicional que a gente está acostumado, né? Que máquinas que têm essa característica? Que máquinas que têm essa arquitetura? Bom, provavelmente seu celular tem essa arquitetura, né? Provavelmente seu celular tem mais de uma CPU e tem uma memória unificada. O seu notebook, provavelmente, também tem essa mesma arquitetura, o seu desktop. Eles vão ter várias CPUs, eventualmente vários cores, que compartilham a mesma memória. Em algumas máquinas, a gente tem algumas arquiteturas, SMP, né? Por exemplo, que a gente tem vários processadores, no sentido de vários packages, né? Vários chips separados, que estão ligados à mesma rede de interconexão e que têm acesso à memória, né? Tem um outro tipo de máquina que a gente viu no início da disciplina também, chamada máquina NUMA. Nas máquinas NUMA, a gente continua tendo um barramento único, né? Entre vários processadores, mas a gente também tem um espaço de memória global que é compartilhado entre vários nós da máquina, né? Então, para aplicação é como se aquilo não existisse, aquilo é transparente, mas existem custos de acesso diferenciados, tá? No nosso caso aqui, a gente pode assumir que a nossa máquina tem essa arquitetura para trabalhar com threads, ou seja, um conjunto de CPUs, cores, que a gente tem acesso, a gente pode colocar o nosso código para rodar e todas essas CPUs têm acesso a uma memória unificada ali, que todos podem ler e escrever naquela memória, tá? Continuando com a nossa rápida revisão, diferença entre processos e threads. Qual que é a diferença entre um thread e a diferença entre um thread e um processo? Bom, um processo nada mais é que a instância de um programa em execução. Então, eu estou executando um programa, esse programa, ele tem um processo associado. Um processo é uma estrutura de dados que o sistema operacional usa para representar a execução do processo de onde o programa. Se eu rodar o mesmo programa duas vezes, eu tenho dois processos que estão rodando o mesmo programa, tá? Um processo, ele pode estar executando, então ele está rodando em cima de um core, em cima de um processador, ou ele pode estar suspenso, ou seja, ele não está rodando naquele momento. Ele pode estar suspenso por diversos motivos. Primeiro motivo que eu posso pensar, ele está esperando uma entrada e saída, ele mandou ler alguma coisa do disco e ainda não voltou a resposta, o sistema operacional deixou ele suspenso esperando. Segundo motivo que ele pode estar suspenso, podem ter, e frequentemente existem, muito mais processos na sua máquina à espera de execução do que você tem cores. Então, o sistema operacional faz um rodízio entre esses processos que estão prontos para rodar entre os cores da sua máquina. E quando o processo não está rodando, ele está numa fila esperando, então ele está com a execução suspensa, né? Por outro lado, threads, eles são semelhantes a processos no sentido de que cada um, cada processo tem uma linha de execução independente, paralela, e os threads também. Por outro lado, os threads são mais leves, né? Por que que os threads são mais leves que os processos? Inclusive, tem algumas pessoas que chamam threads de threads leves, né? As pessoas são as pessoas que usavam telefone de disco ainda, né? Por que que eles são mais leves? Por causa do seguinte, quando a gente cria um processo, a gente está criando uma nova entidade dentro do sistema operacional completa, que tem uma região de memória virtual definida para ela, ela tem recursos que são independentes para aquele processo, então, a tabela de páginas é diferente, os recursos, por exemplo, arquivos abertos, sockets abertos, são diferentes, as estruturas dentro do sistema operacional que controlam a execução são diferentes. Então, a gente está criando uma entidade inteira nova. Quando a gente cria um thread, né? O thread, ele está dentro de um processo que já existe. Então, a gente só replica o que é o estritamente necessário para poder executar uma nova linha de execução. Então, essa é a primeira diferença crucial. O processo, tanto o processo quanto o thread, representam linhas de execuções independentes. Por outro lado, entre processos, eles são completamente independentes. A memória de um processo é independente da memória de outro processo. Não há acesso de um processo à memória do outro, tá? Já os threads, não. Os threads, eles estão dentro de um processo e todos os threads que estão dentro de um mesmo processo têm acesso aos mesmos recursos, às mesmas regiões de memória, a todos os elementos que o processo original que criou aquele thread tem, aquele thread vai ter. Os threads dentro daquele mesmo processo vão ter, né? Por que que alguém usaria thread? Por que que alguém usaria processo? Um exemplo interessante é o caso do Firefox e do Chrome, né? O Firefox e o Chrome, há algum tempo, cada uma das abas que você abre no browser são representadas como um processo. Por que que eles fazem isso? A ideia é que uma aba não interfira na execução de outra. Então, imagina que você tem uma aba que está rodando um site do seu banco e uma outra aba que está rodando, sei lá, um site um pouco duvidoso que você acessou, né? Você não deseja, você não quer que uma aba tenha acesso aos dados do seu banco que está na outra aba, né? Se você estivesse rodando um thread para cada aba, e era assim antigamente, né? Se aquela página duvidosa que você estivesse rodando, ela conseguisse de alguma maneira escapar do sandbox, né? Da região restrita que ela usa naquela aba e acessar a outra, ela conseguiria fazer isso sem problema nenhum, né? Como cada aba é um processo, não é possível, não tem como uma aba que é mal comportada acessar a memória da outra aba. Claro, existem bugs, né? Então, um bug que ficou muito famoso recentemente, na verdade um par de bugs, né? O Spectre e o Meltdown, que são dois bugs da mesma família, que usam características de acesso à cache, o tempo de acesso à cache, para determinar se alguma coisa está na cache ou não. Conseguiram furar isso, né? Então, você consegue, inclusive, baixar na internet, está lá no GitHub, o código para você conseguir acessar os dados de uma aba a partir de outra, né? Então, de fato, existem bugs, mas isso não era para acontecer, né? Já tem outras medidas que o pessoal começou a fazer para remediar essa situação, mas isso é algo que não deveria acontecer de fato, né? Então, essa é a diferença de processos e threads principal, tá? Bom, mas enfim, falando mais de threads, né? O que são os famosos P-threads, né? Então, há algum tempo atrás, o pessoal percebeu que praticamente todos os códigos que estavam fazendo que eram portáveis eram escritos em C, né? Isso é algo bem antigo, né? Então, o pessoal tinha aquele costume de pegar um código em C, rodar em uma máquina e depois rodar em outra, só recompilar, né? Para fazer isso, só recompilar o código. E aí, começou a surgir threads, né? E cada sistema operacional tinha uma interface para a criação de threads. O pessoal falou, vamos botar a ordem aqui nessa bagunça, vamos criar uma especificação de threads. E todos os sistemas operacionais que queriam participar dessa especificação geral, que se chamava POSIX, né? Começou a implementar POSIX threads, ou, de maneira abreviada, P-threads, né? Então, é um padrão, é uma especificação para sistemas estilo Unix, para criação de threads. Ela originalmente é em C, mas tem Binds para C, para C++. Quando você faz um programa em Java e cria um thread, por exemplo, ele vai, no final das contas, estar chamando para o baixo dos panos a interface de P-threads e outras linguagens de alto nível, também faz esse tipo de coisa, né? E ele especifica só a interface de programação, né? Para a programação multi-threaded. Assim como a especificação do MPI, a especificação dá uma certa margem para que as implementações façam as coisas da maneira que elas acham mais apropriadas para o ambiente de execução deles, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai falar, que podem até funcionar quando você fizer no Linux, mas que fogem a especificação, né? Então, tem que ficar atento a esses detalhes, né? Quem que usa, quem que está hoje em dia usando o P-threads, né? Quem que é POSIX? Basicamente o Linux, o BSD, o Mac OS, o Solaris, o HP OX, né? E o Windows, o velho Windows de guerra. Bom, o Windows, ele não é um sistema POSIX, ele decidiu criar sua própria implementação. Então, eles têm uma interface semelhante, equivalente, a POSIX Threads, na API do Windows, que é específica, né? No nosso caso, como a gente vai trabalhar com o Linux, a gente não vai ver essa API do Windows. Mas ainda, né? Se vocês olharem, quando a gente fala de paralelismo, a gente está falando invariavelmente de alto desempenho. Então, se vocês olharem a lista dos computadores mais velozes do mundo, a lista do Top500, top500.org, se você quiser acessar, vocês vão ver que é raríssima a presença entre essas máquinas de algo, de algum sistema operacional, que não seja um Linux, ou um Unix, ou alguma coisa POSIX, né? É raríssimo, né? Então, a presença do Windows ali nos computadores de alto desempenho é baixa, né? Então, a gente vai se concentrar nessa disciplina e usar o Linux, né? Então, chegou a hora, né? Vamos fazer o nosso primeiro Hello World usando P-Threads. Como é que isso vai funcionar? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, quando a gente for criar um programa multi-threaded, é incluir esta biblioteca, né? Então, a gente faz esse include P-Threads.h, nesse sentido é muito parecido com o que a gente fazia com o MPI. Em MPI a gente incluía também o cabeçalho MPI.h, né? E aí, todos os threads, quando eles vão ser iniciados, a gente tem que fornecer para o sistema de execução uma função para falar, olha, essa é a função que vai ser executada quando a thread rodar, né? Então, para isso a gente vai criar essa função Hello aqui. A gente quer que falem já fazia Hello World, então tem uma função Hello. E essa função só faz o seguinte, imprime Hello do thread número tal de tantos threads. Então, ele imprime aqui o rank do thread e o thread count, né? O rank vem com parâmetros, já vou comentar essa variável aqui, como ela está sendo passada, mas essa nomenclatura de rank, ela é algo que a gente está trazendo do MPI. Tradicionalmente, não é esse o nome que a gente dá. A gente dá o nome de TID, de thread ID, ou identificador, mas não é muito comum essa nomenclatura de rank. O livro do Peter Pacheco, que a gente está seguindo, ele leva em consideração que a gente está aprendendo e que a gente está querendo seguir uma linha de evolução, e nessa linha ele tenta manter as coisas familiares, né? Para facilitar o entendimento. Então, o rank, a gente recebe ele como parâmetro, como um ponteiro, né? Um void pointer aqui. A gente depois vai explicar um pouquinho melhor por que a gente recebe isso como void pointer. Então, ele pega esse void pointer e faz um cast para long. Por que ele faz um cast para long e não para inteiro? Porque o ponteiro, uma arquitetura de 64 bits, é de 64 bits. Se eu quero colocar esse valor dentro de uma variável, eu preciso de uma variável que caiba 64 bits. Em C, o inteiro de 64 bits é o long, né? Então, por isso, long, my rank, cast do rank para long. Que maracutaia que está acontecendo aqui? Por que eu estou fazendo um ponteiro para rank? Por que eu já não passei um long aqui? O que está acontecendo? A gente vai ver daqui a pouco em que interface que o pthread espera, a função que ele espera para iniciar um thread, é uma função que tem que receber um ponteiro void como parâmetro. Então, a maracutaia que a gente está fazendo aqui é basicamente explorando o fato de que o rank, que é o inteiro, né? Que a gente está passando, cabe dentro de um void pointer, aqui de 64 bits, e a gente está enfiando na maracutaia esse cara aqui para dentro, né? E depois, fazendo o cast. Então, é como se eu estivesse recebendo um ponteiro inválido aqui, porque o ponteiro, na verdade, é um número qualquer que eu estou guardando, e depois desfazendo isso. A mesma coisa para o retorno aqui, né? Nesse caso, a gente não tem retorno nenhum, estou devolvendo um nulo, é um void pointer, mas se eu quisesse voltar um número, eu poderia devolver aqui return 42, fazendo um cast de 42 para void pointer, né? Para ele devolver para cá. Tá? Bom, criada a função, e agora? Como é que a gente faz para chamar essa função? Então, a gente tem, como todos os programas, né? Em C tem uma função main, que é o ponto de entrada do nosso programa, e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou criar aqui essa variável long thread, que na verdade vai ser fazer o papel do rank, né? É o parâmetro que eu vou passar para a criação do threads. E depois eu crio aqui um ponteiro que eu vou fazer a alocação logo aqui embaixo, thread handles, do tipo pthread t, né? Quando a gente cria um thread, a gente recebe como resposta um objeto desse tipo aqui, um objeto, melhor dizendo, não, né? Melhor dizendo, é uma estrutura desse tipo aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa estrutura daqui a pouquinho. Daí, o que ele faz? Bom, declara as variáveis, vem aqui e pego o parâmetro que foi recebido da linha de comando do usuário. Transforma esse parâmetro de string para um long e guarda aqui essa variável thread count. Essa variável thread count a gente tinha declarado aqui em cima, né? Como uma global, né? É um inteiro que é uma global. Que é o número de threads que a gente quer rodar o nosso programa. Então, o número, a gente vai passar um parâmetro, sei lá, 5, 10, 20, é o número de threads que a gente vai criar. Depois, a gente usa aqui, thread handles é igual a malloc, né? Thread count, vezes sizeofpthread t. Então, basicamente, essa função, essa variável thread handles é um vetor que guarda thread count pthread t lá dentro, né? Um vetor com thread counts, elementos deste tipo aqui. Ok. Feitas as alocações, a gente vai criar os nossos threads. Como é que a gente cria os threads? Eu quero criar thread count threads. Então, eu faço um loop de zero até thread count. A variável que eu estou iterando, né? O nosso índice, vai ser esse thread. Deu para thread ir a zero até thread count, thread mais mais. E aí, para criar um thread, a gente chama essa função aqui pthread create. O pthread create, ele recebe uma série de parâmetros, a gente vai vir a olhar em detalhes, mas por enquanto, olha só, ele recebe onde ele vai escrever os dados do thread criado, né? Então, eu passo aqui o endereço do thread handles na posição thread, né? Então, para zero, para um, para dois, eu vou passar o endereço no vetor. Depois, ele recebe alguns parâmetros que você pode passar na criação do thread, que você pode escolher algumas opções, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O ponteiro para a função que a gente quer que seja chamada quando o thread for executado, que é essa função hello, né? Que a gente acabou de criar. E, finalmente, o parâmetro que deve ser passado para dentro da função hello, né? Esse parâmetro aqui vai ser passado para dentro da função hello quando essa função for chamada. E aqui está a segunda parte da maracutaia, né? Que é, eu pego a thread, que é do tipo long. Eu sei que long é o mesmo tipo de void pointer, porque eu estou em uma arquitetura de 64 bits. E faço o cast para void pointer. E agora tudo bate, né? Porque quando eu venho nessa função, ele está esperando o void pointer aqui. Vai chegar um long aqui. Eu faço o cast de volta desse void pointer para long. É a maracutaia para conseguir passar o rank aqui para dentro. Ah, mas você poderia, na verdade, ter passado um ponteiro para long em vez de ficar fazendo esse tipo de brincadeira, né? Poderia. Só que para fazer um ponteiro para long, eu teria que criar um vetor, preencher ele com todos os longs e passar os endereços, né? Desse jeito não. Desse jeito eu deturpo o significado do void pointer para passar exatamente o que eu quero sem ter que alocar esse vetor adicional. Bom, criei todas as threads. Em seguida, eu pego e imprimo hello from the main thread. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente começa a execução do programa na main, a gente tem um thread que está associado à execução da função main. A gente chama esse thread, de uma maneira bem imaginativa, de main thread. Então, vem o main thread rodando, vem o rodando, vem o rodando, e aí que nesse ponto, o main thread cria thread count threads novos. Então, imagina que thread count fosse 4. Então, isso significa que imediatamente após as criações dos threads aqui, supondo que os threads não acabaram de executar ainda, né? A gente vai ter o thread principal, 1, mais thread count threads. A gente já falou do 4, então não são 5 threads no total, né? Executando. E aí depois, eu faço aqui a... Eu espero que todos os threads acabem de executar, né? Então, de 0 até thread count, eu pego o thread handle naquela posição e falo p-thread join. A gente vai falar sobre o join daqui a pouco, mas o join, ele é o cara que vai esperar este thread que está sendo apontado por essa estrutura, o thread que chamou o join, ou seja, a main thread, e esperar esse outro thread acabar, né? Aqui tem outro parâmetro que a gente poderia passar para pegar o resultado, né, da função. O que é o resultado da função? É esse return aqui que a gente está devolvendo nulo, né? A gente não está interessado nesse valor. Então, a gente passa nulo aqui porque a gente não está interessado nisso. E finalmente, esperou, todos os threads acabaram, todo mundo fez o printf que queria, free, no thread handles, que a gente fez a alocação logo em cima, return 0, o return 0 da função main, acabou o programa, né? Então, esse é um hello world, multithreaded, não é muito complicado, né? Mas, claramente, é um pouco mais trabalhoso do que fazer isso com o MPI. E aí, isso lembra um pouquinho o que eu falei para vocês, né, logo no início das aulas. P-threads é uma ferramenta de detalhes, né? É uma ferramenta ali, se você pode comparar MPI e OpenMP, que a gente vai ver daqui a pouquinho, nas próximas aulas, se você comparar OpenMP e MPI com, por exemplo, uma escavadeira, que você quer fazer um buraco no chão, você pega uma escavadeira gigante, daqui a você faz um buraco rapidamente. Mas você não tem delicadeza e não tem muito controle fino sobre o que está acontecendo, né? Elas não servem para isso, elas servem para fazer um buraco rapidamente. Agora, se você quiser fazer um programa onde você tem um controle fino para o cara escavar um buraco ali, imagina esse arqueólogo que é lá, devagarzinho, com a pazinha, com o pincelzinho e cavando devagar, né? Se você quer ter esse controle fino, você quer usar P-threads, né? E a comparação, a metáfora, ela vai um pouco além, né? Porque enquanto em OpenMP e MPI você faz um programa paralelo rapidamente, né? Você faz um buraco rapidamente com a escavadeira, em p-threads, normalmente, isso leva mais tempo, porque você tem que controlar todos os aspectos da execução, né? Desde criação de threads, tudo você tem que cuidar, tá? Então, bom, temos o nosso código, digitamos o nosso código, como é que a gente faz para compilar esse cara. Para compilar, a gente tem que adicionar esse parâmetro aqui, né? LP-thread no final do compilador. Mas no MPI eu não tinha que fazer nada, não. Mas lembra que no MPI, você usava MPI-CC, por exemplo, né? Para compilar. E ele já fazia essas adições quando ele fosse executar o GCC para você automaticamente, tá? Então, tanto se você estiver usando o GCC ou se você, por exemplo, estiver usando o LLVM, porque você prefere o LLVM por qualquer motivo, você vai ser, se ver, obrigada a colocar LP-thread no final para conseguir compilar, tá? Algumas distribuições do Linux, elas colocam esse parâmetro LP-thread por padrão sozinhas, tá? Isso não é padrão e é bom você ter uma, ter como prática sempre colocar, porque se você colocar esse projeto no GitHub e aí vai ter alguém que vai estar usando uma outra distribuição e você não colocar, pode dar pau, tá? Então, coloca o LLVM-thread ali. Então, compilação normal. GCC, menos G para colocar os símbolos de debugging, menos W, O para pegar todos os warnings, menos O, hello, arquivo de saída, hello, vamos dizer, menos LLVM-thread. Não tem nenhum segredo até aqui, né? Como que a gente executa o Hello World? Bom, é um programa normal, né? Ao contrário do MPI que tem o MPI run, o MPI exec, né? Aqui é um programa normal. .barra hello, vou rodar o nosso programa. E aqui é o número de threads, né? Que a gente estava lendo dos argumentos dentro da nossa função main, né? Então, se eu rodar hello1, ele vai falar hello da main thread e hello da thread 0 de 1. Lembrando, o seu programa, ele já nasce com uma thread, a main thread, tá? Como ele já nasce com a main thread, quando você cria uma thread adicional, você tem efetivamente duas threads rodando, tá? Hello 4. Bom, então vai ter o hello da main thread e mais quatro linhas. Ah, aqui está faltando, acho que a hora que eu copiei, eu acabei não copiando completamente, aqui está faltando um 4 aqui, né? Aqui deveria ter saído um 4 aqui também. Então, uma coisa que a gente já pode começar a prestar atenção aqui. Olha a ordem que as coisas estão saindo. Nesse sentido, é muito parecido com aquele, com o que a gente observava em MPI, né? Como a gente não tem nenhum sistema de coordenação entre as threads aqui, as threads vão rodar na ordem que o sistema operacional achar que deve. O sistema operacional vai pegar uma thread, por para rodar, por a outra, a critério dele, né? A gente não tem controle sobre isso, porque a gente não fez nenhum tipo de coordenação com as threads. Então, o que acaba acontecendo aqui é que cada hora que você rodar esse programa, a ordem da saída vai mudar. Bom, como é que a gente faz para botar na ordem certa? Então, eu quero que a main thread, depois a uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Bom, a gente vai ter que fazer algo parecido com o que a gente fez com a MPI. Mandar uma mensagem em MPI, né? Com MPI send e MPI receive. Aqui, a mensagem vai ser escrever em alguma variável. Então, poderia ser feito da seguinte maneira. A threadman fala, ok, thread zero, sua vez. A thread zero verifica a variável, beleza, sou eu, ele escreve. Thread 1, sua vez, beleza. E por aí vai. A gente vai fazer um exemplo parecido com isso daqui a pouquinho, quando a gente estiver fazendo um negócio que se chama Busy Wait. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, variáveis globais, né? Nesse código que eu mostrei para você, a gente usou variáveis globais para fazer as coisas funcionarem. Mas variáveis globais nunca são uma boa ideia, né? Tanto em programas paralelos, quanto em programas tradicionais, normais, sequenciais. Nunca são uma boa ideia. Restringe o uso delas ao máximo, né? Para evitar dor de cabeça. Por que que a gente quer evitar dor de cabeça? Porque em um ambiente multi-threaded, as variáveis globais, por definição, elas vão ser variáveis compartilhadas, ou em inglês, shared variables. Então, você pode ter, eventualmente, vários threads que estão rodando ao mesmo tempo, que estão alterando a mesma variável. E se você fizer isso sem controle, né? Um pode atropelar o outro. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Então, tente evitar ao máximo usar variáveis compartilhadas. Tá? Bom, sobre o início de threads, né? Como eu comentei, p-threads, você tem um controle fino, você tem um controle total das coisas. E isso também exige que você crie as threads todas que você quer rodar. Então, ao contrário do que acontecia em MPI, quando você dava em mpirun-n, ali o número de processos que você queria usar, e ele automaticamente criava esses processos, já fazia tudo para você, e p-threads, sem chance, você é o responsável, né? Então, você tem que fazer todo esse controle. E como é que a gente cria uma thread? Vamos, então, agora começar a olhar aquelas funções que a gente passou rapidamente no Hello World, com um pouquinho mais de detalhes e ver como é que são os parâmetros, para que serve cada parâmetro. Então, o p-thread.h, aquele include que a gente fez, ele contém algumas declarações dos protótipos que são usados para programação multi-thread. Tá? Cada uma das threads é apresentada por um struct, né? Essa struct aqui tem um tipo p-thread T, né? Essa estrutura, ela é opaca. O que significa isso? É uma estrutura que você usa ela como um pacote, você não sabe o que tem ali dentro. O que tem ali dentro varia de sistema operacional para sistema operacional. A especificação de p-threads não fala nada sobre o que tem ali dentro. Tá? Não fala nada. Só que, ela fala uma coisa. Ela fala que essa estrutura, ela pode ser usada como um identificador para aquele thread. Então, se você quer identificar um thread, por exemplo, passar por um parâmetro do join que a gente viu, né? Você pode usar esse p-thread T como identificador. Coisas como, por exemplo, o Linux, se você for lá no meio, você vai ver que é uma struct, não tem nada de mágica ali, mas é uma struct. Você vai ver que tem o identificador da thread, tem algumas outras coisas interessantes ali no meio, né? Mas isso varia de sistema operacional para sistema operacional. E mesmo dentro do mesmo sistema operacional, às vezes, essa estrutura varia, dependendo da inversão de kernel e tudo mais, né? Então, isso deve ser usado como estrutura realmente opaca, como um pacote. É como se fosse um identificador que você não sabe nada a respeito. Vamos falar, então, da função p-thread create. O que ela recebe como parâmetros aqui? Então, ela recebe um ponteiro com pre-thread type, né? Que esse parâmetro é um parâmetro de saída, ou seja, ele vai escrever dentro da região de memória apontada para esse cara aqui, todas as informações para preencher o p-thread type ali dentro. O segundo parâmetro são atributos do p-thread. Então, por exemplo, aqui você pode dizer o tamanho do heap que você quer para o thread, o tamanho da pilha. Você pode definir algumas coisas como isso aqui. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O ponteiro para a função que vai ser chamada quando o thread começar a execução, né? E esse ponteiro, ele tem que ser do tipo void pointer, pointer, void, né? Basicamente, o que ele está dizendo é um ponteiro para uma função que recebe void pointer e que devolve um void pointer, né? E, finalmente, um argp, que é o parâmetro que vai ser enviado para start routine quando o thread começar a executar, tá? O tipo dele, de novo, é um void pointer. Por isso, toda aquela maracutaia que a gente fez antes, toda aquela maracutaia para poder enfiar um inteiro, né? Então, o long, dentro do void pointer é porque o tipo da criação do p-thread é basicamente um void, né? Então, a gente aproveitou a ideia toda aqui, tá? Bom, como eu já falei, o p-thread T, ele é opaco, né? Tem coisas que variam do sistema para sistema, a gente não pode confiar muito nesse cara. Mas ele pode ser usado para identificar unicamente um thread. Vamos olhar agora um pouco mais de perto cada um dos parâmetros, né? Esse cara aqui, que é o p-thread T, você não pode esquecer de alocar antes de passar como parâmetro, né? Você tem que passar um ponteiro para uma região de memória válida aqui. Se você passar por um monteiro para uma região de memória que não é válida, ou você vai tomar um segmentation foal. Se você tiver sorte, né? Ou se você tiver azar, ele vai escrever por cima de uma outra coisa que é importante e você vai acabar perdendo. Segundo, p-thread attribute. A gente não usou, a gente passou nulo ali, né? No nosso exemplo, a gente não está usando nenhum atributo. Mas você pode, por exemplo, estabelecer prioridade de execução daquele thread. Se ele tem alta prioridade, se ele tem baixa prioridade. Você pode estabelecer o tamanho do heap. Você pode estabelecer o tamanho da stack. Você pode estabelecer se ele vai rodar em um certo conjunto de processadores ou não, né? Tudo isso, de novo, são poucos os atributos que são padrão, que estão no padrão POSIX. A maior parte desses atributos que você pode setar são dependentes do sistema operacional que você está usando, tá? Então, nesse caso, se você começar a usar algumas coisas muito específicas de Linux aqui, você perde um pouco de portabilidade. As opções disponíveis dependem do SEO. A vantagem é que, normalmente, quando você coloca um atributo que não existe, né, aqui dentro, dependendo de como você colocar, você consegue compilar e rodar em outros programas, em outros tempos ou para mais, roda, mas ele vai acabar ignorando aquilo lá, né? Com azar, ele vai olhar aquilo lá e vai interpretar como se fosse outra coisa e fazer algo que você não queria. Então, isso é algo que você tem que usar com parcimônio, usar com cuidado. Finalmente, a função que vai ser executada, né, é simplesmente um ponteiro para a função e, depois, o valor que você vai passar, um ponteiro, né, que você vai passar para dentro dessa função. Você poderia passar, por exemplo, um ponteiro para uma struct, você poderia passar um ponteiro para um inteiro, para um long, né? No nosso caso, a gente deturpou o void pointer e enfiou um long ali dentro, tá? Então, que cara que tem essa start routine aqui? Ela tem que ter essa cara, que a gente já viu. Void pointer, o nome da função, seja lá qual for, void pointer, parâmetros, tá? Você pode fazer o cast desse cara à vontade, para fazer a maracoteca que a gente quis, mas como é um void pointer, como todos os ponteiros em si têm o mesmo tamanho, se você passar um ponteiro para um struct qualquer, você pode fazer um void, um cast para o void pointer, depois um cast para o outro ponteiro de volta e está tudo funcionando, né? Da mesma maneira que eu posso fazer isso na entrada, eu posso fazer isso na saída também. Você pode devolver qualquer coisa que couber dentro de um void pointer, né? Provavelmente 64 bits na arquitetura que você está usando. Você pode passar um ponteiro para o struct, pode botar um inteiro aqui dentro, pode pôr, seja lá o que for, que você tem que garantir que cabe no tamanho de um void pointer, tá? Que são 8 bytes, em geral, né? Pode ser 4, mas em geral são 8 bytes nas máquinas que a gente usa hoje em dia. E finalmente, depois de tudo isso, a gente tem a ideia do fork e do join, né? De onde vêm esses nomes, fork e join? Vamos lá. Eu começo com a main thread executando. Em um certo momento no tempo, aqui, eu decido criar um thread novo. Quando eu crio um thread novo, usando a função pthread create que a gente acabou de ver, eu crio uma nova linha de execução. Enquanto a main thread continua executando, né? Ela continua fazendo coisas aqui, seja lá o que for que a main thread quer fazer. E é aqui nesse ponto, ela decide fazer a criação de um outro thread, né? Então, ela faz um outro fork. De onde vem esse nome fork? O fork vem, realmente, dessa camificação, né? Daqui, cada vez que você faz isso, ele bifurca o caminho. Então, tem caminhos paralelos de execução. Tem um caminho que continua sendo da main thread, outro caminho do thread 0, e outro caminho do thread 1. Só que aí, essas threads, elas continuam a vida delas, independentes, rodando tem que rodar. Mas, o que que acontece, por exemplo, se a gente fizesse aquela chamada de join, né? A gente já vai falar um pouquinho dele, pra esperar a main thread terminar. Então, vamos ver o que que tá acontecendo aqui antes. A main thread vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Nesse ponto aqui, ela decide esperar. Nesse ponto, ela fala, ok, eu quero esperar o final da execução do thread 0. Na verdade, esse aqui é o momento que a thread 0 terminou, né? A main thread, ela pode ter decidido esperar a thread 0 terminar aqui atrás no tempo, né? Ela pode ter decidido fazer isso aqui, nesse ponto. E ela vai ficar todo esse período aqui, parado, suspenso, esperando que o thread acabe nesse ponto aqui, né? Então, quando a gente faz um join de um thread, a gente fala, main thread vai esperar o thread 0, a thread vai ficar, que fez o chamado ao join, vai ficar esperando a outra thread acabar. Quando a outra thread acaba? Quando ela devolver, quando ela acabar a execução da função que foi chamada quando a thread foi criada. A mesma coisa pro thread 1 aqui, né? Assim que terminou ela, ela fez o join com o thread 0, a thread principal pode ter feito aqui nesse ponto, o join pra thread 1. Só que ela vai ficar esse período todo aqui, parado, até que chegue o momento que a thread 1 acaba a execução. E aí sim, aí nesse momento só tem a thread main rodando, ele vai rodando até o final e acaba a execução. Tá? O que que aconteceria se a gente não tivesse feito esse join, né? Se esse join com a thread, a main thread, com a thread 0, com a thread 1, não tivesse sido feito. Imagina que a main thread, ela acabou a execução dela aqui, nesse ponto. Bom, acabou de executar a main thread, acaba o programa. Então basicamente o que o sistema operacional vai fazer, ele vai acabar com a execução do programa inteiro aqui. Então a thread 0 e a thread 1 não vão ter a chance de terminar a execução. Né? Elas vão ser interrompidas. Então é importante que a gente faça esse controle, né? De quem criou a thread esperar as threads criadas acabarem, pra que elas possam rodar até o final. Bom, mas por que que o programa não acaba quando a main thread tá rodando? E as outras threads, elas, se elas estiverem rodando ainda, o seu profissional mata. Bom, esse é um dos parâmetros que você pode mexer passando aqui por esse pthread attribute. Um dos parâmetros que você pode dizer é se a thread é do modo detached ou não. O que que isso significa? Isso significa que, mesmo que a main thread acabe, né? Mesmo que a main thread, ela acabe aqui, acabou. Né? Não tem mais main thread a partir daqui. O programa continua em execução, porque você tem essas outras threads que foram autorizadas a continuar em execução, e dependentes da thread principal. Isso, você pode passar com um parâmetro ali nos atributos, pra poder fazer essa separação, né? Esse controle. Bom, imagina então, a main thread, ela decidiu aqui que ela quer parar por qualquer motivo. Ela decidiu, não, não preciso mais do trabalho do thread zero, não preciso mais do tamanho do thread da thread um. Quero acabar aqui o programa, porque eu já precisei, já tenho tudo que eu preciso. Então, não existe uma maneira segura de interromper a força em uma thread. Não existe, tá? Se você interromper a execução de uma thread, os recursos que ela tem aberto, que ela alocou, por exemplo, um arquivo que ela tá escrevendo pelo meio do caminho, uma trava que ela obteve em qualquer recurso, enfim, tudo que ela estiver fazendo vai ficar interrompendo no meio do caminho. Então, é muito difícil, pra quem matou a thread do lado de fora, limpar toda essa sujeira que vai ficar pra trás, né? Então, se você precisar que uma thread acabe a execução, o jeito mais correto de fazer isso é pedir pra ela acabar a execução e esperar que ela termine a execução. Como que isso é feito, né? Como que você pede uma thread para a execução? Vamos voltar no nosso exemplo do hello world, né? Então, a gente tem aqui... Cadê o nosso hello world? A gente tem aqui a função que tá sendo executada pelo thread. Imagina que a gente tivesse aqui, por exemplo, um while, né? Então, eu teria aqui um while, tem uma condição aqui. Então, enquanto isso for verdadeiro, ele vai ficar rodando esse laço aqui que tá aqui embaixo, né? Então, enquanto isso for verdadeiro, ele vai ficar rodando aqui, né? Se essa condição, ela for, por exemplo, uma condição que é acessível ao thread principal, por exemplo, porque ela aqui é uma global, foi declarada aqui em cima, basta o sistema operacional chegar... O sistema operacional, desculpe. Basta a sua função main chegar lá e escrever em cima de C e falar, ó, C agora é zero, é falso. Esse laço vai dar falso, ele vai sair, vai acabar a execução da função e pronto, né? E aí, a função, né, o thread tem a possibilidade de limpar tudo que ficou pendente, né? E aí, a gente não tem nenhum problema de manter algum recurso travado ou deixar alguma coisa sem cuidado, né? Ou de alguma coisa sem desalocar, tá? Então, interrupção de threads. Não tem uma maneira segura de interromper na marra. O que você tem que fazer é pedir na... Pedir com... por favor, né? Por favor, thread. Para a sua execução aí. Tá? A gente pode chamar a função p-thread join uma vez para cada thread. O que acontece se você chamar uma segunda vez? Sei lá. Depende da implementação, depende do sistema operacional. A especificação fala que você pode chamar uma vez só. Se você chamar duas vezes, pode ser que traga para sempre, pode ser que eles devolvam rapidamente. Não dá para saber, a menos que você me fale exatamente qual que é o sistema operacional e o que você está usando, tá? Uma chamada do p-thread join, então ela fica bloqueada. Então, quem chamou p-thread join fica parado até que o thread, que foi passado como parâmetro, tenha completado a sua execução. Tá legal? Bom, vamos ver um primeiro exemplo agora. Um exemplo um pouco mais elaborado, né? Um exemplo que não é simplesmente Hello World. A gente já viu esse exemplo antes, né? Que a gente tem uma matriz com M linhas e N colunas multiplicada por um vetor coluna que tem N linhas e o resultado, novamente, é um vetor coluna com M linhas, né? De 0 a N menos 1, M linhas. E se a gente olhar aqui como que isso funciona, então a gente pega, basicamente, uma linha da nossa matriz, multiplica pelo vetor coluna, elemento a elemento, né? Então, é basicamente o primeiro elemento, a primeira coluna com a primeira linha, a segunda coluna com a segunda linha até chegar na última, né? Então, elemento a elemento a gente multiplica e soma o resultado, que é basicamente o que está escrito aqui, né? A gente pega o elemento da linha I, coluna 0 com X0, linha I, coluna 1 com X1, até o final, né? Como que isso fica no código sequencial? A gente já fez essa versão desse código para MPI, né? O sequencial é isso, né? Para cada uma, para cada valor de I, né? Que basicamente é cada linha de A, ou de maneira equivalente, para cada linha do nosso vetor Y, né? Que vai ter o resultado. Então, para cada linha de Y, eu inicializo Y, aquela linha, com 0, e aí, para cada um daqueles elementos YI, eu faço essa somatória, né? O AI0, X0, mais AI1, X1, tal, 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 até o final, que é basicamente essa somatória aqui, né? O YI é uma somatória com J0 até N-1, de AIJ, XJ, que é o que esse for faz, né? Somatório, então eu inicializo com 0 aqui, de AIJ vezes XJ, né? de 0 até N-1, né? Exatamente esse laço, é a mesma coisa que essa somatória aqui. Bom, beleza. Temos a nossa versão sequencial. E agora, como é que a gente faz para fazer a versão com threads? O que a gente pode fazer para fazer a nossa versão com threads, é reparar, né? Que cada uma dessas linhas da nossa resposta, essa linha 0, essa linha 1, essa linha aqui, essa linha aqui, nenhuma delas tem dependência nenhuma, alguma, né? Melhor dizendo, com qualquer outra. Então, cada uma dessas linhas pode ser executadas para um thread diferente. Então, vamos dizer que a gente tem dois threads para rodar. A gente poderia dar as linhas pares para um thread e as linhas ímpares para o outro. Ou a gente poderia dar a primeira metade do Y para um thread e a segunda metade para o outro. Se a gente tem três threads, bom, a gente pode dar o primeiro terço para um, o segundo terço para o outro, o terceiro terço para o outro, ou pode fazer resto de divisão por 3 para 1, resto de divisão por 3 dando 0 para 1, resto de divisão por 3 dando 1 para o outro, resto de divisão por 3 dando 2 para o outro, e por aí vai, né? Então, vamos dizer que a gente tem três threads para rodar. Então, a divisão entre as linhas dos componentes de Y poderia ser essa aqui, né? Essa aqui, divisão de um terço para cada, né? Primeiro terço para o thread 0, fica com a linha 0 e linha 1. Segundo terço com o thread 1, fica com a linha 2 e linha 3. Terceiro terço para thread 2, né? Que fica com a linha 4 e com a linha 5. Então, a thread 0, ela vai executar, por exemplo, Y00 e aquele fora interno. Esse fora interno nada, mas é que essa somatória aqui, que é esse código que está aqui, né? E de maneira geral, né? A thread que tiver recebido o Y, o YI para trabalhar, ela vai executar esse código aqui. E de novo, é exatamente a cópia desse código que a gente tinha aqui antes. Bom, vamos agora botar então no formato p-threads. Vamos criar uma função para que a gente use isso com p-threads. Como é que isso vai ficar? Bom, a função que a gente vai usar no p-threads, ela tem que receber um void pointer, devolver um void pointer, beleza. Eu vou passar aqui com o parâmetro o rank, né? Igual a gente fez com o Hello World, a gente vai passar o rank aqui. E já vou fazer a maracutaia de fazer o casting do rank para long de volta aqui para poder pegar um número que eu consigo trabalhar. Declaro algumas variáveis aqui. I e J, que são os índices para os meus laços, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Um local M, né? O que é o local M? O M, se você lembrar bem, ele é o número de linhas desse nosso vetor coluna, né? Que é basicamente o mesmo número de linhas da matriz, né? Então, o M é esse número, né? Então, eu estou dividindo o M por thread count. Então, se eu tiver dois threads, o M vai ser M sobre 2, ou seja, metade dos M vai ser tratado por um thread, metade pelo outro. Se o thread count for 3, um terço para cada um, quatro, um quarto, por aí vai, né? Sendo assim, qual que é a primeira linha que esse thread aqui, ao qual esse código diz respeito, né? Qual que é a primeira linha que ele vai ter que tratar? Bom, é basicamente o rank vezes o local M. Por quê? Vamos pensar. Se a gente está com o thread zero, né? O rank zero, ele vai ter que tratar, no exemplo que a gente fez, tem seis linhas e três threads, ele vai ter que tratar do zero e do um, né? Então, ele começa em qual? Zero vezes o local M é zero, então é zero. Ele vai até onde? Bom, ele vai até onde começa o próximo, que é o rank mais um vezes o local M, menos um, né? Então, ele começa onde começa o próximo, menos um, até o anterior. Basicamente é isso. Então, no caso do zero, isso aqui vai ser zero mais um, um vezes o local M, que é dois, né? Então, vai ser dois, menos um, um. Então, ele vai de zero até um, né? Que é justamente o que a gente tinha aqui, zero e um. Se a gente fosse o rank dois, então vai ser dois vezes o local M, que é dois, então ele vai começar do dois vezes dois, que é quatro, beleza? Bateu. Até onde começaria o próximo, que é dois mais um, né? Três, vezes o local M, seis, menos um, cinco. De quatro, até cinco. Bateu, né? Então, a gente tem aqui a linha, primeira linha pela qual eu sou responsável da resposta, e a última linha que eu tenho, que eu sou responsável pela resposta. Vou varrer essas linhas, de indo de my first row, até my last row, e mais, mais. E aí, esse é o código que a gente cansou de ver, né? É o código daquela somatória. Com o indo de zero, a partir de zero, vou somando aquele elemento na nossa matriz, vezes xj, né? E pronto. Eu não preciso devolver nada, nulo, porque aqui eu estou fazendo justamente o que eu falei para vocês não fazerem. Eu tenho o M, que é uma variável global, eu tenho o A, que é uma variável global, eu tenho o X, que é uma variável global, e o Y, que é uma variável global. Isso não é legal, é algo que pode trazer problemas. O ideal aqui, para a gente fazer, a gente teria que ter passado um struct aqui, que tivesse os ponteiros dessas variáveis, não foi o que a gente fez, mas como aqui a gente está interessado em simplificação do código para poder vocês bater o olho e entender o que está acontecendo, tudo bem. Mas no código de vocês, tentem evitar ao máximo usar a variável global. Tá legal? Bom, o próximo assunto que a gente vai falar hoje são sessões críticas, né? Antes de entrar no detalhe do que é uma sessão crítica, vamos dar um exemplo que motiva a sessão crítica. Então, olha só. Eu quero calcular o valor de π, né? E para calcular o valor de π, eu vou usar essa fórmula. Essa fórmula, ela não é uma fórmula que converge muito rápido, mas ela calcula π, ela faz o trabalho dela. Então, vamos fazer uma implementação sequencial para essa fórmula. Como que ela funciona? Bom, vamos reparar aqui como é que ela funciona. Então, é 4 vezes o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é o seguinte. A gente vai alternando termos positivos e negativos. Então, 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono e tal, até infinito. E o que está acontecendo aqui é mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Então, a gente tem um fator multiplicativo aqui que a gente pode entender que é 1 vezes o que vem aqui, menos 1 vezes o que vem aqui, 1 vezes o que vem aqui, menos 1 vezes o que vem aqui, até infinito. E aí, a gente tem que calcular os denominadores, para cada uma dessas frações. Então, ele começa valendo 1, depois vai para 3, depois vai para 5. Então, é fácil de reparar que é um número ímpar, basicamente 2 elevado a n mais 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar isso num laço. A soma começa valendo 0, o fator multiplicativo que vai a mais 1, menos 1, ele começa valendo 1 e a gente faz um laço. De 0 até o número de elementos que a gente quer fazer dessa soma, n, e a cada passo eu aumento o ímpar de 1 e inverto o fator. Começa com 1, positivo, depois fica negativo, depois positivo, eu vou invertendo o fator. E aí, a gente vai somando. A soma é o que já tinha na soma mais o fator, que é mais 1 menos 1, dividido por 2 vezes i mais 1, que é basicamente esse n aqui, que a gente está trabalhando. Acabou isso, rodou tudo isso e multiplica por 4, esse 4 que está aqui do lado de fora. Então, temos uma solução sequencial. Bom, como é que a gente faz esse cara agora numa versão multitratted? Então, a gente pode fazer ele dessa maneira. Aquele código do fator, a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação. Por quê? Vamos lá. Maracutaia do rank. Está feito aqui. Vou verificar o fator. Eu tenho um loop aqui que é o i. Eu tenho o meu n, né? O que é o meu n? São quantos elementos dessa sequência, dessa soma infinita que eu vou calcular, que é basicamente o n total dividido por um número de threads, né? Sem nenhum segredo aqui. Qual que é o primeiro i que eu vou trabalhar? É a mesma raciocínio que a gente fez antes, né? É o meu n vezes o meu rank, né? E o último qual que é? É o meu primeiro i mais o meu número de n que eu vou trabalhar. Tá? Então, isso aqui é a mesma lógica. Não tem segredo nenhum. Aí, eu tenho aqui uma i first i. Se o i for divisível por 2, ou seja, se ele for par, né? Porque a hora que a gente fez essas contas aqui, pode ser que seja par ou ímpar o número, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O fator não começa sempre com 1, positivo. Pode ser negativo. Então, a gente tem que olhar se é divisível por 2 para saber se é par ou ímpar. Se for par, aí, ele começa valendo 1 positivo. Se for ímpar, começa valendo 1 negativo. E aí, o for é exatamente o que a gente tinha antes. A mesma coisa. A única diferença é que agora o início, né? Da iteração é no my first i e ele termina no my last i. Em vez de começar no zero e terminar no n, agora a gente calculou, né? Notem que o vezes 4 está para fora, né? Está na função que chamou esse aqui. Porque ele vai fazer, supostamente, né? A agregação de todos esses resultados, né? Então, o 4 está para fora. Ele poderia modificar aqui dentro, né? Porque tem a propriedade distributiva, enfim, mas essa implementação acaba fazendo essa modificação por fora. Bom, ok. Quando a gente roda isso, vamos ver o que acontece. Essa fórmula, ela não é a, como eu falei, não é a que converge mais rápido. Então, aqui nessa primeira linha, a gente tem o valor do pi, o valor real do pi, né? Então, aqui com várias casas decimais, o pi vai lá, 3, 14, 15, 9, 2, 65, né? Se eu estiver rodando esse programa com um thread, estão aqui as aproximações. Olha só. Com 10 a 5, eu chego 3, 14, 15, ainda erro 9. Com 10 a 6, eu ganho um dígito a mais. Com 10 a 7, eu ganho mais um dígito a mais. Com 10 a 8, eu ganho ainda um outro dígito, né? O que está querendo dizer aqui é o seguinte, né? A cada 10 interações novas, a gente ganha um dígito novo. Realmente, é uma sequência que converge bem lentamente. Só que, olha só o que está acontecendo quando eu rodo esse mesmo programa, agora com dois threads usando aquela implementação que a gente viu. para dois threads aqui, 10 a 5, 3, 14, 15, 8, quase igual, né? Para 10 a 6, 3, 14, 14, 8. Está piorando. Para 10 a 7, 3, 14, 13. Para 10 a 8, 3, 14, 16. O que está acontecendo no nosso código, né? Por que a gente não está conseguindo melhorar a precisão da nossa estimativa assim como a gente conseguiu com o thread? Qual que é o problema chamado a nossa implementação que está acontecendo que está impedindo que a gente consiga aprimorar o resultado, né? O que está acontecendo é uma condição que é chamada de condição de corrida. E ela acontece por causa do seguinte. Então, aqui tem um exemplo um pouquinho mais simples para mostrar o que está acontecendo. A gente tem duas threads executando, né? Essa thread começa a rodar pelo... iniciar pela thread inicial, começa a rodar aqui no tempo 1, essa aqui começa a rodar no tempo 2, muito bem, cada um chama essa função compute e tal. E aí, aqui começam os problemas. No tempo 3, né? Essa função atribui a y o valor de 1, né? Enquanto essa aqui ainda está rodando essa chamada de compute. No tempo 4, esse thread vai pegar e colocar o valor x que está valendo 0 e o valor y que está valendo 1 que ele acabou de colocar em registradores e, mais ou menos ao mesmo tempo, a thread 1 está colocando o valor 2 na variável y. No próximo passo, no tempo 5, esse thread 0 vai chamar x e y, mas x e y já está no registrador. que ele vai somar 0 com 1, que foi o valor que ele leu na rodada anterior. Enquanto isso, a outra thread vai botar nos registradores que do processador que ela está rodando, o valor de x valendo 0 e o valor de y valendo 2. Por que valendo 2? Porque ele acabou de escrever 2 aqui, né? Então, ele vai botar o valor aqui no y valendo 2. enquanto agora no tempo 6 esse cara aqui vai estar armazenando 1 em x na memória, que é a soma, né? Desses dois. Esse cara aqui vai estar somando x com y, só que o x e y dele que estão no registrador estão valendo 0 e 2. Então, esse cara vai guardar 1 no x e esse cara vai guardar 2 no x logo em seguida. Então, o que acaba acontecendo é que esse cara aqui e esse cara aqui um ignorou o que o outro escreveu no x, né? Esse cara escreveu 1, esse cara escreveu 2 e quem rodar depois é quem leva, né? Uma thread não está sincronizando com a outra. Essa thread não está sincronizando as coisas com essa. Então, uma está passando por cima do que a outra está fazendo, né? Onde que está no nosso código algo que está acontecendo desse mesmo jeito? Onde que está a variável que uma thread está passando por cima da outra? É justamente essa variável soma, né? A variável soma é uma variável global. E aí, a todo momento quando essas threads estão rodando, girando aqui que nem doidas para calcular as novas parcelas para somar na soma, está todo mundo somando ao mesmo tempo. Mas quando a gente faz uma soma, o que o processador faz? Ele vai na memória, copia da memória para um registrador, efetua a soma, copia do registrador para a memória. Ao mesmo tempo que um thread está fazendo isso, o outro thread está fazendo isso também. Então, imagina que os dois vão na memória, leem o mesmo valor, colocam no registrador, somam lá o que tem que somar, aí um deles vai escrever para a memória e o outro vai escrever para a memória por cima. A escrita de 1 foi descartada, né? Muito na mesma linha que a escrita desse cara aqui que escreveu 1 no X foi descartada quando esse cara escreveu 2 em cima do X, né? Então, quando isso acontece, quando a gente tem vários threads que estão disputando acesso a um recurso comum, no caso aqui a variável sum, a gente diz que a gente tem uma condição de corrida, né? Um race condition em inglês. E porque está rolando uma disputa aqui por causa do processo a essa variável, né? E essa região aqui onde tem condições de corrida, ela também tem um nome especial. Ela é uma região crítica, uma sessão crítica ou em inglês uma critical session. Que é basicamente qualquer região do seu código que tiver uma condição de corrida ela deve ser tratada como uma sessão crítica. Então, o que a gente quer fazer é, de alguma maneira preservar a execução dessa linha como sendo uma região crítica para que dentro de uma região crítica só um thread consiga fazer por vez. Então, eu não quero que tenha duas threads ao mesmo tempo rodando e somando na mesma variável. Por quê? Porque a gente vai perder escritas, uma vai passar por cima da outra, uma vai atropelar o que a outra fez. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, essa região crítica, essa parte aqui que está destacada, ela precisa ser protegida. Como que a gente faz para proteger uma região crítica? Bom, a primeira maneira de proteger uma região crítica é usando laços de espera ocupada. Um laço de espera ocupada ou em inglês busy waiting é uma solução muito simples. Ela funciona da seguinte maneira. eu faço aqui o cálculo que eu tenho que fazer que é independente que não tem nenhuma região crítica e a minha região crítica aqui está sendo representada por esse x é igual a x mais y, né? É igual a nossa soma, né? Do que a gente está fazendo lá. Só que para proteger essa região crítica que é a linha 3 eu incluo uma linha antes e essa linha ela faz o seguinte ela verifica se é a vez dela, né? E enquanto enquanto não for a vez desse thread que tem esse rank não estiver marcado nessa flag que é a vez desse rank ele vai ficar girando aqui nesse while sem parar. Note que o while não faz nada aqui dentro, né? Então você pode bater o olho aqui e falar nossa, mas isso aqui não laço infinito, né? Não é um loop infinito isso não vai ficar rodando sem parar? Não vai, né? Porque a ideia é que os outros threads depois de saírem da região crítica eles atualizem a flag pra que essa condição ela se torne falsa em algum momento e aí o problema do falso ele sai do while roda o que está escrito na região crítica e aí ele faz um flag mais mais, né? Ele troca o valor do flag pra passar a vez. Então olha só como que isso vai funcionar então a gente vai ter um flag que vai começar valendo zero então só o thread com o rank zero vai ter direito de entrar na região crítica aqui no início só que a hora que o thread zero acabar de executar ele vai somar um na flag dando a vez pro thread com o rank 1 entrar na região crítica o rank 1 vai entrar na região crítica vai fazer a soma dele e aí ele vai somar um dando vez pro thread com o rank 2 entrar na região crítica né? Então é como se tivesse se tivesse um token a gente está passando uma uma algo como se fosse um vale né? Algo que tipo ó é sua vez toma aqui a ficha né? É sua vez de rodar né? Passando de um pro outro então como é que isso fica no nosso exemplo de cálculo de pi? Vamos voltar pro nosso código aqui nosso exemplo de cálculo de pi então a nossa região crítica a gente já tinha identificado como sendo essa linha né? A linha que faz a soma vamos proteger né? Como que a gente protege? Bota um while aqui faz a soma e libera a flag pro próximo né? Aqui tem uma diferença importantíssima do que a gente tinha no slide anterior a gente tem esse resto da divisão por thread count por que? Por que que a gente faz isso? Por que? A gente vai começar com a flag valendo zero né? A flag inicializada com zero então o thread rank zero consegue rodar thread um thread dois tal 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 até a última thread a hora que a última thread somar um é o flag vai passar né? Vai ser um número que não é igual ao rank de nenhum outro thread né? Então essa condição nunca seria mais verdadeira só que agora eu quero ver eu quero passar o rank de volta né? Pro thread zero pro thread zero ter a chance de fazer uma atualização nova né? Porque note que essa esse laço de espera ocupada aqui dentro né? Ele tá rodando aqui dentro várias vezes então eu tenho que passar por esse cara várias vezes pra fazer a execução né? Então eu faço isso chegando na hora que chega no final manda pro começo aí o rank zero roda de novo manda pro um manda pro dois manda pro último manda pro começo e vai girando vai girando vai girando vai girando tá? Então essa é uma maneira de proteger protegemos a seção crítica qual que é o problema dessa solução agora? né? Essa solução tem um problema qual que é o problema dela? O problema é o seguinte né? A região crítica tá aqui protegendo muito bem tá protegendo aqui essa linha que tem uma condição de corrida até aí tá tudo certo o problema é que apenas um thread vai tá dentro do for por vez por quê? Porque o for inteiro tá protegido pela região crítica que a gente acabou de delimitar se apenas um for de todos os threads vai tá dentro da região crítica por vez isso é equivalente a a gente fazer uma execução sequencial por que que é equivalente a fazer uma execução sequencial? Porque como só um thread vai tá por vez dentro aqui só um thread vai tá fazendo a som e o fator por vez né? Então esse cara ele sequencializou a nossa execução ele tá travando as coisas de uma maneira que não permite o paralelismo né? Como que a gente pode resolver isso? Bom a gente tem que arrancar a região crítica daqui de dentro do for né? Pra que isso pra gente pra que a gente não tenha essa sequencialização como que a gente faz isso? A gente pode trabalhar uma variável soma temporária local aqui a gente declara uma variável nova aqui dentro e aí depois a gente pega e só trava né? Só protege a região quando a gente pegar essa soma que a gente criou temporária e for colocada dentro da soma como é que isso fica no código? Bom eu declaro uma soma aqui uma soma mais sum né? Que é uma soma local o meu for passa a trabalhar só dentro de mais sum né? Só mais sum é trabalhado dentro do meu for né? Só essa esse cara que é local ninguém que acessa ou seja não existe uma condição de corrida nessa linha e aí depois eu separei a parte que tem condição de corrida que é vamos botar na sum tudo que eu já somei aqui né? sum recebe sum mais sum né? Essa parte tem uma condição de corrida e aí a gente protege então a gente bota ali o nosso busyweight e o nosso flag flag mais um resta divisão por drive count né? Então essa parte aqui está protegida essa parte é sequencializada mas tudo bem né? Porque essa soma é a soma de todos os threads o número de threads é normalmente né? muito menor que o número de termos que você vai somar da sequência então isso aqui não tem tanto problema assim né? Então a gente evita a sequência sequencialização das alterações tá? O problema é que bom isso aqui funciona isso aqui está correto a gente vai ver o desempenho disso daqui a pouquinho mas qual que é a limitação desse cara? Esse cara aqui esse while ele pode estar esperando a vez dele ele vai ficar rodando aqui fritando o processador queimando o ciclo gerando calor gastando bateria sem parar sem fazer nada sem fazer trabalho útil nenhum né? Seria muito melhor se a gente tivesse uma maneira de dizer para o profissional sem o profissional olha eu estou esperando a minha vez aqui eu não tenho o que fazer bota outra coisa para rodar no meu lugar né? Em vez de eu ficar fritando o processador aqui num laço de espera e é justamente para isso que foram desenvolvidos os mutexes né? Os mutexes eles são algumas estruturas de dados que permitem a gente contar o processo profissional eu quero entrar em uma região crítica mas se eu tiver que esperar a minha vez eu não quero ficar fritando o processador gastando ciclos à toa né? E aí o mutex o nome vem de mutual exclusion em inglês plural é mutexes né? Que servem justamente para isso então vamos ver as funções que envolvem o mutex como é que ela funciona então o mutex ele pode ser usado para garantir uma região crítica para criar o mutex a gente tem essa função ptread mutex init né? que a gente passa que a gente passa aqui na mesma toada que a gente fez com o ptread a gente tem que passar um ponteiro para um local que já foi alocado do tipo ptread mutex t né? E aí é um parâmetro de saída ou seja essa função init vai preencher o mutex p com o que a gente precisa de novo isso aqui é uma estrutura opaca assim como o ptread né? e a gente tem alguns outros atributos aqui que você pode configurar o mutex como por exemplo se é reentrante se não é reentrante a gente vai falar mais sobre isso mais para frente quando a gente vai falar de thread safety tá? Então crie o mutex né? quando a gente vai passar parâmetro nenhum aqui a gente pode passar nulo por enquanto ptread mutex que ele vai criar o mutex inicializando acabando de usar o mutex aí sim a gente pode fazer um ptread mutex destroy para jogar ele fora liberar a memória dele né? e a gente passa com o parâmetro olha só quem a gente passa é justamente aquele ptread mutex t que a gente recebeu né? como a saída do mutex init né? que esse cara destrói joga fora então é como se fosse só alocar e desalocar e aí como é que a gente faz para marcar a entrada né? para travar o mutex a gente fala o lock o mutex quando a gente quiser entrar numa região crítica bom a gente tem essa função ptread mutex lock que passa justamente aquela retex de mutex que a gente tem um ponteiro para o mutex quando a gente quer sair da região crítica mutex unlock né? vai destravar o nosso mutex vai destravar a nossa trava o nosso lock passando com o parâmetro mutex né? essa é uma coisa de nomenclatura interessante né? a gente fala mutex a gente fala lock a gente fala trava e normalmente tudo isso significa a mesma coisa né? quando a gente quer falar alguma coisa um pouco diferente a gente acaba sendo um pouco mais explícito então lock mutex trava para todos os efeitos aqui para a gente é a mesma coisa né? então tem algumas coisas interessantes né? o que que acontece se eu travar um lock duas vezes né? bom se quem está tentando dar o lock no mutex for um outro thread ele vai ficar travado até que o mutex que está travado originalmente seja desloqueado agora e se for a mesma thread que for tentar travar o mesmo mutex né? quando a gente faz isso isso se chama de locks reentrantes né? porque você tem uma trava e você está com o mesmo thread tentando travar aquela trava de novo é... a princípio depende da implementação do depósito que você está usando pode ter comportamentos diferentes né? então algumas coisas que tem que se respeitar para fazer essa execução é... uma das mais importantes é que o mutex só pode ser desbloqueado pela mesma thread que o bloqueou tá? quando eu falo pode tem até aqui uma nota de rodapé esse pode talvez o... o verbo mais correto fosse deveria né? o que que acontece se você desbloquear um thread com uma thread que não foi o thread que fez o lock original né? sabe-se lá depende da implementação a especificação não fala nada a respeito disso pode ser que ele desbloqueie por isso tudo como você espera pode ser que não aconteça nada não dá pra saber a especificação deixa isso em aberto né? então tem que tomar muito cuidado né? os pares mutex e mutex lock e mutex unlock em geral eles devem ser feitos sempre pela mesma thread e nessa sequência né? você não pode dar um lock antes de dar um lock ou não pode dar dois locks a menos que seu thread seu mutex tenha sido marcado como reentrante né? e você tem que tomar cuidado também pra evitar impasses né? o que são impasses ou deadlocks em inglês? o impasse é o seguinte imagina que a gente tem um thread 1 aqui que está executando e um thread 2 que também está executando e a gente tem dois recursos um recurso representado aqui pelo mutex que eu vou chamar de A e outro mutex que eu vou chamar de B tá? bom vamos imaginar que o thread 1 resolveu pra fazer alguma coisa ele ele resolveu travar o mutex A né? porque o mutex A ele é o cara que vai dar a garantia de que não vai ter uma condição de corrida pra alguma coisa que ele precisa fazer tá? ao mesmo tempo que o thread 1 fez isso o thread 2 foi lá e travou o mutex B porque ele precisava de alguma garantia também né? pra pra fazer alguma coisa né? aí logo em seguida o thread 1 fala não mas agora eu também quero travar o mutex B porque eu preciso ter acesso a uma região crítica e o processo aqui o thread 2 melhor dizendo ele resolve também travar o mutex A o que que aconteceu? o 1 tá esperando o B segurando o A e o 2 tá segurando o B esperando o A o 1 não vai soltar o que ele tem de acesso pro A enquanto ele não obtiver o B e o 2 não vai soltar o acesso do B enquanto não obtiver o A então o 1 tá travado na chamada mutex lock pelo B e o 2 tá travado na chamada mutex lock pelo A o que que acontece? deadlock um impasse seu programa travou ah o sistema operacional vai resolver ele vai perceber que tem alguma coisa errada e vai falar não, não vai o sistema operacional ele não tá nem aí você fez o programa errado o problema é seu se vive né esse algoritmo de detecção de deadlocks que o sistema operacional usa ou seja esse algoritmo que não existe que não faz nada ele tem até um nome é o algoritmo do avestruz por que que ele chama o algoritmo do avestruz? vocês podem achar que eu tô inventando o nome procura um vai estar lá na Wikipedia procura lá ostrich algorithm em inglês né ostrich por que que ele ganhou esse nome né ele ganhou esse nome porque a ideia é que o avestruz ele enfia a cabeça no buraco né e fica lá como se nada estivesse acontecendo no mundo quando algo de muito errado tá acontecendo não faz nada né então o algoritmo foi batizado o algoritmo do avestruz coitado do avestruz porque o avestruz supostamente enfia a cabeça num buraco né aliás tem um episódio do Miss Busters ou qualquer programa desse tipo não lembro exatamente qual que eles foram correr atrás ver se os avestruz tinham esse costume de enfiar a cabeça num buraco e falaram que não não existe isso isso é folclore total né coitado dos avestruz enfim pelo menos ganharam o algoritmo no nome deles né o algoritmo do avestruz não faz coisa nenhuma tá bom como é que fica então o nosso cálculo do pi usando mutexes ele fica desse jeito né então a gente já tinha resolvido aquele problema de fazer uma serialização muito grande aqui dentro do for a gente já tinha tirado pra fora né usando essa variável local mais sum a gente faz um pitread mutex lock né que é o equivalente àquele laço de espera ocupada que a gente estava fazendo antes que ficava girando fritando o processamento esse cara não esse cara se já tiver travado ele vai parar né ele não vai ficar queimando o processamento seu processamento vai tirar esse processo esse thread de execução não vai rodar ele mais ele faz a soma então entre o mutex lock e o mutex unlock a gente tem a região crítica né a região crítica que é composta só por uma linha né a gente podia pôr quantas linhas a gente quisesse aqui mas a gente fez só a soma aqui dentro e aí finalmente a região crítica ela é delimitada aqui pelo mutex unlock tá então isso aqui é muito parecido com o que a gente tinha antes com espera ocupada né onde tem o mutex lock antes a gente tinha esse while e onde a gente tinha esse flag mais um thread count a gente tem esse mutex unlock aqui né como é que o sistema operacional faz para implementar isso bom é um misto de usar algumas operações de hardware né o hardware hoje em dia tem várias operações como check and set compare swap test and set que são atômicas que servem para esse tipo de coisa então é um misto dessas operações atômicas que o hardware fornece mais o escalonador que quando ele percebe que o cara entrou no lock mas ele tem que esperar outro cara sair ele tira esse thread da fila de execução e deixa ele suspenso então é um misto desses dois na outra aula não a seguinte a próxima a gente vai implementar o nosso próprio lock para vocês verem um pouquinho como funciona o lock por baixo dos planos a gente vai implementar o nosso próprio ok bom e o desempenho de tudo isso como é que fica bom vamos ver essa tabela de desempenho aqui então eu tenho aqui uma máquina que tem dois processadores com quatro cores ou seja ela tem oito cores no total para rodar e eu rodei aqui com threads variando de um até 64 na primeira coluna tem o tempo de execução para cálculo do pi usando 10 elevado a 8 termos e aqui na segunda coluna usando o mutex então a gente vê que o tempo do busyweight com o mutex ele é muito parecido 2.9 45 073 038 até 8 ele é exatamente o mesmo nessa medição que a gente fez ele é exatamente o mesmo só que olha só o que acontece quando eu passo de 8 para 16 o busyweight começa a piorar 16 para 32 ele continua piorando aqui o mutex tem uma variaçãozinha era para deu 0.40 em vez de dar 0.38 essas variações são normais quando a gente está rodando programas paralelos é raríssimo a gente ter uma execução que vez após vez sempre dá o mesmo valor ao mesmo tempo de execução então isso é uma variação normal tanto é que quando a gente rodou com 64 voltou a bater em 38 continuou tudo 38 então isso aqui foi só uma variação natural da execução então 38, 38, 40, 38 mas por outro lado com o busyweight até 8 ele empata e depois ele começa a perder 50, 80 3 segundos com 64 threads ele é mais lento do que o que o sequencial que leva a 2.9 o que que está acontecendo aqui o que que acontece entre quando a gente sai de 8 e vai pra 16 que a gente começa a perder desempenho é basicamente quando a gente passa dos 8 cores que a gente tem pra rodar essa máquina que a gente está rodando tinha 8 cores então enquanto a gente tinha 8 cores esse cara aqui estava mantendo na hora que a gente passou pra mais cores pra mais threads do que a gente tem de cores o cara começou a perder por quê né por que que ele começou a perder então vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo né vamos supor que a gente só tem 2 cores né pra facilitar essa tabela ficar enorme vamos supor que a gente tinha 2 cores então se a gente tem 2 cores a cada instante de tempo né só 2 threads podem estar executando a cada instante de tempo então no tempo 0 o thread 0 está rodando a seção crítica o thread 1 está rodando o busyweight porque ele não pode avançar né porque esse cara está na seção crítica e o thread 2 o 3 e o 4 eles estão suspensos né por quê porque eles estão suspensos porque não tem core livre né essa máquina só tem 2 cores então só 2 threads por vez tem 3 threads suspensos muito bem no segundo instante de tempo no tempo 1 o thread 0 acabou a execução e aí o thread 1 entrou na seção crítica e aí o sistema operacional escolheu porque a gente não tem muito controle sobre qual é o thread ou o processo que o sistema operacional vai escolher ele escolheu aqui o thread 3 para executar só que o thread 3 ele não pode executar ainda porque o thread 1 está dentro da seção crítica então ele vai ficar no busyweight rodando ali né vai ficar no busyweight tudo bem passou esse ciclo aqui passou esse tempo o thread 1 acabou a execução e o sistema operacional continuou rodando o thread 3 mas agora ele selecionou para rodar o thread 4 então o thread 3 vai ter que continuar no busyweight por quê? porque o 2 ainda não rodou a seção crítica dele para liberar a vez para o 3 ele vai ficar rodando o busyweight queimando o ciclo da máquina sem fazer nada a mesma coisa acontece com o 4 ele vai ficar girando que nem tonto ali sem fazer nada porque ele não pode fazer nada porque ele também não é a vez dele rodar o flag ainda está valendo 2 é a vez do thread 2 rodar mas o thread 2 está suspenso porque o sistema operacional não escolheu ele para rodar então até que o sistema operacional decida colocar o thread 2 para rodar que pode levar um tempo arbitrário por isso essa interrogação aqui então o thread 2 vai entrar na seção crítica e aí a gente vai ter por exemplo essa situação o 2 entra na seção crítica ele está rodando o 3 está suspenso porque não foi escolhido para executar e o 4 está queimando o processador ali então a hora que sair do 2 aí sim o thread 3 vai ser colocado para executar o 4 vai continuar fazendo o busyweight e aí ele vai executar então olha só a gente tem por conta de ter mais threads do que a gente tem unidades de execução a gente tem momentos como esse momento 2 aqui que o processador está efetivamente não fazendo nada ele não está avançando com a execução do nosso programa ele está fazendo o busyweight os dois cores estão rodando o busyweight e é por isso que quando a gente tem mais threads do que a gente tem cores o busyweight começa a perder desempenho porque o que vai começar a acontecer é que o sistema operacional vai começar a colocar esses threads que não fazem nada para rodar nos cores ao invés de colocar os threads que são úteis para fazer alguma coisa para executar esse problema não acontece com o mutex pode ver que é constante a partir daqui por que não acontece com o mutex isso não acontece porque a partir do momento que aquele thread fala mutex lock o seu operacional fala beleza estou culpado sai daí não é sua vez então não existe esse ficar patinando sem sair do lugar que acontece com o busyweight se você fizer a conta aqui do mutex o tempo sequencial dividido por paralelo está mais ou menos igual ao thread count até 8 então se você pegar esse valor aqui e dividir por 2 dá mais ou menos isso dividir por 4 mais ou menos isso então a gente está tendo um speedup linear aqui que é basicamente o melhor que a gente pode ter a eficiência desse cara usando o mutex é bem alta é bem alta bem próxima de 1 a eficiência isso tudo nos leva a uma última pergunta o busyweight ele é só menos eficiente no caso onde temos mais threads do que cores então se a gente tiver mais cores do que threads ou igual o número de cores e threads o busyweight ele é menos ou mais eficiente do que o mutex vamos pensar a medida de tempo que a gente mostrou aqui indica que ele é tão eficiente quanto o mutex até o número de cores por que eu estou fazendo essa pergunta então pensa assim a sua máquina ela não está rodando só o seu programa ela não está rodando só o seu processo com os seus threads tem uma série de outros processos uma série de outros threads que podem estar esperando a vez para executar se você tem um thread do seu programa do seu processo que está fazendo um busyweight é um core a menos que poderia estar fazendo uma outra coisa se não para o seu programa porque o seu programa não tem o que fazer para outros programas para outros processos para outros threads então de fato o busyweight ele é menos eficiente do que você usar o mutex mas não só isso como você vai estar fritando o processador queimando os ciclos processando algo que não nada de útil você também está esquentando o seu processador você está esquentando o seu processador você está gastando bateria então se você fizer alguma coisa por exemplo num busyweight no notebook que tem uma bateria ou no seu celular que tem uma bateria o que vai acontecer efetivamente é que você está queimando a bateria à toa você está fazendo coisa sem fazer nada você está girando sem fazer nada então o busyweight ele não é usado em geral por conta desses motivos tendo isso dito por que então que a gente fala sobre o busyweight eu uso o busyweight então tem alguns casos muito específicos que o busyweight ele pode ser muito útil vou dar um exemplo se você tem alguma garantia que o seu busyweight não vai ficar girando por muito tempo um tempo indefinido você pode usar o busyweight porque aí o busyweight é mais rápido então vou deixar eu dar um exemplo imagina que você mandou uma requisição para um hardware por exemplo você mandou para o seu SSD para ele ler alguma coisa e aí você quer você quer esperar por exemplo o Momotex para você saber se você já pode ler a variável que o SSD vai estar escrevendo com o DNA por exemplo se já está pronto ou não nesses casos é mais rápido você ficar girando no busyweight porque você sabe que você vai girar ali um pouco tempo não vai gastar tanta bateria do que você falar para o seu processionado você é um processionado e tira da execução e aí porque a cada vez que ele tira da execução ele faz uma troca de contexto uma troca de contexto leva tempo então o seu processionado está tirando você do processador vai botar outra coisa e mais tarde você vai voltar então você vai perder tempo na execução do seu programa então em algumas situações muito específicas o busyweight ele pode ser útil em geral é ideal que você não use busyweight e que você use mutexes tá legal? bom com isso a gente finaliza essa videoaula de hoje tá na próxima aula a gente vai falar sobre outros aspectos de pthreads mas a gente já fez aqui uma primeira introdução ao conceito como sempre vocês podem me encontrar no discord me mandar mensagem por lá eu também vou criar um canal de voz onde a gente pode falar e tirar dúvidas online nos horários de atendimento que estão na página tá legal? então até mais bons estudos para vocês e aí e aí